E falando em Canary, já abrindo um pequeno espaço aqui, porra meu, vai tá pra sair aí o Matrix e saiu mais um trailer. Vale a pena você dar uma ligada, uma conferida. Esse entregou mais coisas aí e realmente, pelo que deu a entender, realmente parece que a Matrix sempre tá reciclando, está girando em ciclos. Então parece que eles ficaram num looping, que as coisas reacontecem iguais, como já acontecia, mas parece que continuou acontecendo. E não quebrou, parecia que ele tinha quebrado, ele não. Exatamente, porque a máquina continuou e parece que vai voltar tudo de novo. Parece que já mostrou lá, agora mostrou o Smith de novo, só que é um outro ator, um outro cara, que vai ser o Smith de novo. Vai meio que dar uma rebugada no negócio e aí ele vai começar a recordar as coisas, tá ligado? Vai começar a acontecer as mesmas coisas que aconteceu antes, um pouco diferente, locais diferentes, mas vai acontecer a mesma coisa. E aí ele vai começar a se ligar nas coisas, ele vai relembrando. Pelo que parece, parece que é o mesmo cara, tá ligado? Pelo que deixou a mostrar, parece que é ele mais pra frente e aí ele começou a rebugar, tá ligado? Mas lógico, isso vai ter um monte de coisa que vai reexplicar aí, mas parece que é isso. Parece que ele vai relembrando as coisas, tá ligado? E ficou meio a entender também que pode ser, ó, isso aqui é um chute pelo trailer, né? E pode ser que agora não seja o Neo escolhido, pode ser a Trinity. Isso fui eu que deduzi. Então pode ser que eu esteja falando uma grande groselha, mas foi o que deu pra entender, porque tem uma frase no filme que ele fala, ela sempre me ajudou, ela sempre acreditou em mim, agora é a minha vez de acreditar nela. Deixou a sobreentender. Trailer, galera, vale a pena. Parece que vai estar sendo interessante. É um pouco estranho, mas... Tudo é estranho até a gente assistir o filme. Pode ser muito bom, mas é uma bosta. Tem que estragar a trilogia. Mas a trilogia nunca sai estragada, eles podem acabar com a sequência, né? Igual aconteceu com Star Wars, né?